Teriam um desgosto profundo se faltasse Flamengo no mundo. Desgosto maior seria não passar esse amor de geração em geração. E só há uma forma de passar a nossa maior herança. Chegou sempre Flamengo. A história do mais querido agora em quadrinhos para os pequenos rubro-negros. É muita tradição pra sempre voltar. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu, zico de pé direita, gol! O braço de zico! Urubu guerreiro, o meu canto é pra você Flamengo. Mengo, 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 meu eterno amor. Mengo, 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 meu eterno amor. Autorizado pé esquerdo, gol! Flamengo é uma devoção, ninguém é que pode replicar. O amor maior do que a razão, é muita tradição. Pra sempre vou te amar. Revista Sempre Flamengo, já nas bancas. Baixe o aplicativo no seu celular e participe de promoções e concorra a prêmios exclusivos. Verpós a prêmios exclusivos. Queira! Aplausos! 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 Aplausos!